Não, não posso mais ficar sem teu amor Eu não vivo sem você Tudo é mais bonito quando estou contigo Nada mais me dá prazer Vem fugir comigo que eu te dou abrigo Dentro do meu coração Não existe culpa, é só um sentimento De luz e não de escuridão Eu quero te ver pra te contar O que é o meu dia pra você Os meus planos, os enganos Me dá teu carinho Não sei pensar em te perder É mais que pode oferecer A vida, o mundo, é tudo É lindo, é lindo Quero te ver pra te contar O meu dia pra você Os meus planos, os enganos Me dá teu carinho Não, não sei pensar em te perder É mais que pode oferecer A vida, o mundo, é tudo É lindo, é lindo Olha, olha Olha nos meus olhos Tenho um sentimento Uma eternidade Lua Lua, cheia de feitiço Amém, um anjo lindo Que felicidade Amor Amor, você nasceu pra mim Amor, você nasceu pra mim Parou, revelou e os luzes disseram Que não tem mistério Nossa, amor Péssala de flor Não, 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 me quer só bem Me quer no coração Amor O amor Tudo era vazio, mas você chegou Paixão Com baixa e paixão Você manda e desvanda no meu coração E eu E eu não posso mais Pensar em te esquecer Quem sabe um dia eu te prenda No meu peito, curto tanto Teu jeito, gosto tanto de você Por amor O amor Tudo era vazio, mas você chegou Com baixa e paixão Você manda e desvanda no meu coração E eu não posso mais Posso te perder Pensar em te esquecer Meu sonho se desfaça Quem sabe um dia eu te prenda No meu peito, curto tanto Teu jeito, gosto tanto de você Eu estou aqui Pra te dizer que não Imagine Eu fiquei a sonhar Era um sonho bom Era você e eu Eu imaginei Que podia te amar Nosso amor Nosso amor Não era fantasia Era pura magia Não havia saudade Eu sonhei Eu sonhei Com a felicidade E que a gente podia Se entender De verdade Acariciei Teu corpo Me deliciei De norte a sul E me iluminei Com teu olhar E fiquem sem jeito Te gritar Acariciei Teu corpo Me deliciei De norte a sul E me iluminei Com teu olhar E fiquem sem jeito Te gritar Te quero Te amo Sempre alguém me desperta Assim Desejo mais Você É minha paixão Porque eu te amo Eu sei que estou agindo errado Deixa eu ouvir Eu deito com alguém do meu lado Na hora do prazer eu te chamo Dentro de mim eu sei É que o furacão É você É você Que domina Essa é do nosso tempo Seja onde for ou você Não existe mais ninguém Eu me entrego Eu sou refém Eu estou ao seu dispor Seja onde for ou você Que domina Essa é do meu lado Eu desejo O meu prazer Toda vez que eu faço amor Seja onde for ou você Não existe mais ninguém Eu me entrego Eu sou refém Eu sou ao seu dispor Alegria brilhou no olhar Logo que o sol se pôs Espalhou um sorriso no ar Eu sou um sorriso no ar Eu sou um sorriso no ar Eu sou um sorriso no ar Não dura eternamente E quando tudo acaba A gente sente Sente o mundo Desabando em mim Pensei Cheguei até falar Que era pra sempre Mas me carei Que era pra sempre Eu tive que aceitar Nossa senhora Vem, canta Como é que vou jurar Dizer que não te amo E me enganar Sei que o meu coração Só quer te amar Sei que o meu coração Pois sei que é Então Pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida Eternamente Não sei porquê Nosso amor não pode ser diferente Pois sei que a gente sonha Nosso amor pode durar para sempre E não porquê Não volta Pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida Quando eu me vi perdido Você manteve acesa a minha esperança Nada fazia sentido E você me deu um colo Como quem protege uma criança Quando se apagaram as luzes Você me deu a mão e me guiou no escuro Como o sol cortando as nuvens Você me iluminou Foi meu ponto Segura e eu E eu que acreditava que essa história de romance Fosse coisa de momento Mas Mas Você mostrou que amor não era um lance É o maior dos sentimentos Você me aqueceu no calor dos seus braços Com o amor a seu pedaço por pedaço E mesmo contra o amor defende tão em mim Eu nunca tive alguém que me amasse assim Você me tem mudada na volta por cima Me fez recuperar a minha autoestima Quando nós me exercer por todo meu preto Ação da minha vida Eu te amo tanto Te amo tanto Te amo tanto Quando se apagaram as luzes Você me deu a mão e me guiou no escuro Como o sol cortando as nuvens Você me iluminou Foi meu ponto seguro E eu que acreditava que essa história de romance Fosse coisa de momento Mas Mas Você mostrou que amor não era um lance É o maior dos sentimentos Você me aqueceu no calor dos seus braços Com o amor a seu pedaço por pedaço E mesmo contra o amor defende tão em mim Eu nunca tive alguém que me amasse assim Você me tem mudada na volta por cima Me fez recuperar a minha autoestima Quando nós me exercer por todo meu preto Ação da minha vida Eu te amo tanto Você me enriqueceu no calor dos seus braços Com o amor a seu pedaço por pedaço E mesmo contra o amor de Deus E mesmo contra o amor acreditou em mim Eu nunca tive alguém que me amasse assim Você me tem mudada na volta por cima Me fez recuperar a minha autoestima Quando nós me exercer por todo meu preto Ação da minha vida Eu te amo tanto Te amo tanto Te amo, te amo, te amo, te amo tanto Diz que já é tarde E aí Sem tua metade Tudo tem um jeito, coração Juro que vão me conter Juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Não vou te amar Eu sempre fui apaixonado por você Inventar Desvanecer Eu sei que o sonho ainda Pode acontecer Recomeçar Recomeçar Você me fez mudar Atrás do dia do amor Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado por você Reivestar Desvanecer O que não apagou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda Pode acontecer Pode acontecer Pode acontecer Diz que já é tarde Que não tem mais jeito Mas eu não aceito a decisão Do teu coração Porque posso te Sei tua metade Sou tão imperfeito Tudo tem um jeito, coração Sei que a gente pode sorrir Juro que vou me conceder Juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Não vou te amar Te amar Recomeçar 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 O que não apagou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda Pode acontecer Recomeçar Recomeçar O que não apagou Em mim nada mudou Recomeçar O que não apagou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda Pode acontecer Pode acontecer Pode acontecer Pode acontecer